Dando continuidade ao assunto, eu falei para vocês que diante da decisão de César de cruzar o rio Rubicão, diante da possura de César de partir para o confronto contra o Senado, vai se iniciar em Roma aquilo que nós chamamos de Primeira Guerra Civil. E nessa Primeira Guerra Civil, o César vai obter uma vitória militar espetacular sobre seus adversários. O César deitou e rolou. César acabará sendo elevado pelos romanos a uma condição muito rara. César será colocado ao lado de Alexandre Grande e Aníbal Barca como um dos três maiores comandantes militares da antiguidade. Então, Napoleão gostava de dizer que era o quarto dos grandes capitães da história. Alexandre, Aníbal Barca e Júlio César, Napoleão se dizia dando continuidade a isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Napoleão irá aniquilar os exércitos de Pompeu e vai tomar o controle de Roma e vai tomar o controle da República Romana para cima. É aqui um dado importante que vai ter consequências, é que o Pompeu foge para o último território, as margens do rio do mar Mediterrâneo, o último território que ainda mantinha uma situação de independência. Na realidade, o Egito, que ainda o Egito já era governado por descendentes de gregos, lá de Alexandre Grande, o Egito era independente, porém, economicamente falando, já devia ter as calças para Roma, portanto, o Egito já estava praticamente associado a Roma, numa situação subalterna. Mas, politicamente, ainda era independente, então, não tinha outro lugar para o Pompeu fugir. O Pompeu foge para o Egito. Então, aqui nós estamos nos idos dos anos 50C, mais ou menos. O Pompeu foge para o Egito e o César vai atrás do Pompeu lá no Egito. E, ao chegar ao Egito, quando o César chega ao Egito com o seu exército, todo mundo sabia, o César não estava se deslocando pelo Mediterrâneo com um exército para simplesmente prender o Pompeu. É óbvio que ele ia ocupar o Egito também. Mas, aí, acontece uma dessas guinadas inimagináveis. Quando o César chega ao Egito, os egípcios já haviam assassinado o Pompeu para reduzir a ira de César. Para dizer assim, não, César, nós estamos no seu lado. Está aqui o Pompeu morto. Dizem que deixou o César muito chateado. Porque ele queria prender e não matar o Pompeu. E, quando o César desembarca no Egito, o que o César encontra? Uma guerra civil entre a Cleópatra e o seu irmão Ptolomeu. Então, tem número, viu, gente? É só que eu não lembro. Que eram dois príncipes disputando o poder após a morte do faraó. Entre aspas, porque já era tudo descendente de grego. E o César, a Cleópatra tinha 16, 17 anos. Mas, falam que era uma mulher linda. Uma mulher que tinha uma capacidade intelectual monstruosa. O César se encanta pela moçoila. E acaba tomando partido na guerra a favor da Cleópatra. Conduz a Cleópatra ao poder. E retorna a Roma, levando consigo a Cleópatra. Como esse processo todo durou muito, o César chegou, inclusive, a ter um filho. Que a Cleópatra gostava de bater na tecla, dizendo que era filho do César. Esse menino vai passar para a história como cesarion. Ou, em português de Portugal, cesarino. Cesarion ou cesarino. Gente, isso foi um escândalo. Porque o César chega em Roma, ele volta do Egito, levando riquezas. Chega lá, ele ganha a confiança da população. Ele compra o apoio da população. A população ama o César. Todo o poder se concentra na mão do César. O César é declarado ditador perpétuo. Vai ter o poder até o fim de sua vida. O César caminhava rapidamente na direção de se tornar o primeiro imperador. Isso é interessante. Porque nós estamos vendo uma república moribunda. Onde o poder se concentra nas mãos de alguém que tenha a confiança do exército. Você só governa se tiver a confiança do exército. Então, o que os romanos estão prontos a fazer é tomar daquelas culturas orientais o conceito de imperador, de governante com total. Então, estão caminhando nesse sentido. Mas o César havia feito muitos inimigos ao longo de sua ascensão política. E para piorar a situação do César, a história da Cleópatra. Ele leva a Cleópatra para Roma. Tem um filho com Cleópatra. E aí começa-se a discutir. Será que vale a pena o César ser o primeiro imperador? Afinal, meu Deus do céu. Será que o Júlio César... O nome dele era Caio Júlio César. Caio Júlio César. Acho que é isso mesmo. Mas todo mundo conhece ele só como Júlio César. O César, será que vale a pena? Porque ele está casado com uma egípcia. E o filho deles é mestiço. Será que nós vamos entregar o poder na mão desse cara e depois ele passa o poder para o filho mestiço? Contra-lado pela mãe? Quer dizer, a Cleópatra deu um golpe no baú do César e quem vai acabar mandando no império é ela. Olha só a história que vai rolar. Então, a ideia do César... Outra coisa também, gente, pode parecer piada, mas é verdade. O César tinha um problema de epilepsia. E quando ele tinha as crises convulsivas, lá em Roma, isso era visto como possessão demoníaca. Então, o César teve uma crise epilética no meio do Senado. O pessoal, olha, só não fez nas calças quem não estava usando calças. Então, foi feio o negócio. Então, acaba havendo uma conspiração entre os inimigos de César para evitar que ele tomasse o poder e para que ele fosse proclamado imperador. Então, em 44 a.C., César acaba sendo assassinado por uma conspiração dos senadores. Depois, ele vai chegar ao fórum lá para se reunir com o Senado. É cercado por um grupo de 12 senadores, esfaqueado até a morte. E reza a lenda que no meio do grupo que o atacou estava seu filho adotivo, Caio Brutus. E que quando ele olha com o lado e olha com o outro e vê a figura de Brutus ali com a faca na mão, ele teria dito, até tu, Brutus. No sentido de, até você, meu filho, me traindo. Essa expressão acaba se tornando típica, de, oh, você está me traindo, você, pessoa que confiava até tu, Brutus. O César também teve uma vitória militar muito rápida sobre a população rebelada lá. E aí, quando ele venceu a batalha, ele teria dito aos seus oficiais, que é outra expressão de César que se torna o lugar comum, vive e tem si. É legal isso aí. César é cheio das frases de efeito. Mas o César, então, é assassinado e o seu projeto de poder morre. As Cleópatras juntam o César e se empilulitam de volta para o Egito. Aí, pessoal, lembra que eu tinha falado que era o primeiro filme Virata? Mas, então, agora, qual que é a solução? Já que o Triumvirato não deu certo, forma outro. Já que o Triumvirato deu errado, faz outro. Simples assim, né? Maravilhoso isso. Forma um segundo Triumvirato. Reunindo ali um sujeito chamado Marco Antônio, que era uma espécie de braço direito de César ali, da minha pessoa de César. Seu sobrinho, Otávio. Seu sobrinho, Caio Otávio. Todo mundo chamava Caio, mas, por amor de Deus. E um general, relativamente conhecido, vai chamar do Lépido. Então, decide se formar um segundo Triumvirato com essas pessoas importantes, significativas aí. Primeira reunião do segundo Triumvirato, Pompeu... Opa! Primeira reunião do segundo Triumvirato, o Marco Antônio e o Otávio decidem excluir o pobre do Lépido, né? E a República acabará sendo dividida entre esses, que eram os dois homens mais poderosos de Roma. Na verdade, tudo que veio até aqui era uma... Na quarta de final, semifinal, agora é a final. Agora nós temos uma disputa entre os dois homens mais poderosos para ver quem será o primeiro imperador, quem se tornará o grande governante. E aí a briga vai ser... Primeiro eles dividem a administração da República, cortam a República no meio, a parte ocidental fica para Otávio, que terá como capital a própria cidade de Roma, e a parte oriental fica com o Marco Antônio, que fixa a capital em Alexandria, Alexandria no Egito. Vejam como os romanos já estão tratando o Egito como uma parte de seu próprio território. E não é que o Marco Antônio chega lá no Egito e rabicha com a Cleópatra e começa a ter um caso com a Cleópatra. E aí toda aquela suspeita que recaía sobre o César passa a recair sobre o Marco Antônio. Olha ali, se deixou ser desípera, aquela maldita egípcia. E aí tem uma história, eu não sei até dizer que isso é verdade, ou se apócrita, mas que o Marco Antônio produziu um testamento onde ele deixava tudo que era seu, inclusive a sua parte da república, para o filho da Cleópatra, como César, para o César. E quando esse testamento se tornou público, porque havia uma briga muito feia entre o Otávio, o Marco Antônio e o Otávio, deu um jeito de tornar público, não sei se isso era verdade, se isso era invenção, mas ela caiu na boca do povo, que o Otávio tinha se enrabichado com a Cleópatra, que o Marco Antônio tinha se enrabichado com a Cleópatra, e que, seduzido pela terrível mulher estrangeira safada, havia deixado ilegalmente sua metade da república para o moleque. Então, o Senado dá ao Otávio, o Senado dá ao Otávio o aval para que ele vá ao Egito lhe trazer o Marco Antônio, para que o Marco Antônio fosse a Roma, dar explicações sobre a sua conduta. É claro que quando o Otávio parte de Roma com uma frota que levava consigo um grande exército, o que acontece é o início da Segunda Guerra Civil, a Segunda Guerra Civil Romana, onde o Otávio irá derrotar completamente o Marco Antônio, e o Marco Antônio extrava uma batalha muito decisiva, que é a batalha de Actium, em português, de Português, é Acio, Actium, que é uma batalha naval absolutamente decisiva, onde a frota de Otávio arrasa a frota de Marco Antônio. E Cleópatra foi interessante, porque o Marco Antônio, que não entendia nada de marinha, resolveu comandar a frota. O Otávio também não entendia nada de marinha, contratou um almirante e falou, comanda aí, e aí obteve uma vitória espetacular, diante do fato consumado, de que ele havia perdido a batalha decisiva, Marco Antônio comete suicídio, o Otávio desembarca no Egito, Cleópatra também comete suicídio, é o famoso evento em que ela se deixa picar por uma serpente, que estava escondida dentro de uma cesta de figuras, é muito romantizada essa imagem da Cleópatra, a tradição, ela se deixou picar no seio por uma líbora, na verdade é muito provável que ele tenha se deixado picar por uma naja no braço, mas a Cleópatra tem tudo que põe a Cleópatra, onde é o Cleópatra aparece, e os romanos erotizavam. Então, o Otávio conquista o Egito, agora não tem para ninguém, encampa o Egito, saqueia as riquezas egípcias, e vai para Roma, chega lá em Roma, no ano de 31 a.C., distribui riqueza para Deus e todo mundo, o exército ama o cara, ele, bom, resumindo, em 27 a.C., o Senado proclama o Otávio como o primeiro imperador romano, então em 27 a.C. E aí, pessoal, ele que se chamava Caio Otávio, passará a receber o epíteto, o epíteto que é aquele, normalmente é um substantivo, normalmente é um adjetivo, mas pode ser outra coisa também, que acompanha o nome do rei, então, Alexandre, o Grande, Ivan, o Terrível, Carlos, o Calvo, a gente sempre tem aí um epíteto para figuras mais conhecidas, no caso do Otávio é o Augusto, que quer dizer algo como querido pelos deuses, amado pelos deuses, então, muita gente chama ele de Otávio, ou Otaviano, e Otávio Augusto, Augusto chamou ele simplesmente de Augusto, mas Augusto era o epíteto que ele acabou recebendo, então, agora ele se chama Otávio Augusto, se torna o primeiro imperador, e aí, pessoal, ele vai fazer algo que gera uma baita confusão, ele declara que o título, em homenagem ao tio, o Otávio declara que a expressão romana para designar imperador será César, então, ele pega o nome do tio e transforma o nome do tio na expressão romana para César, nós temos um fenômeno no Brasil que é o tal de um jogador argentino chamado Gandula, e aí, nos primórdios do futebol brasileiro, toda vez que a bola saía do campo, o cara corria atrás para pegar essa bola, então, daí Gandula passou a designar o cara que corre até da bola quando ela sai do jogo, a origem da expressão, o nome do cara, então, o nome do César passará a designar a expressão imperador, e aí, Xar, em russo, Kaiser, em alemão, é tudo derivação de César, então, isso gera, por que eu digo que isso gera uma confusão? Porque César nunca foi imperador, mas, todos os imperadores romanos foram Césares, porque César é a palavra usada, né, então, a gente, quando Cristo foi questionado sobre a questão dos tributos, ele disse, dai a César, o que é de César e a Deus, o que é de Deus, e muito aluno pensa que ele está falando de Júlio César, não, ele está falando de Tibéria, que era quem governava na época dele, naquele momento, então, já era outro César, era outro imperador, César mesmo, nunca conseguiu, o César o máximo que foi é ditador, né, é uma confusão muito comum, a ideia de que Júlio César tenha sido imperador, o governo, o Otávio Augusto fica no poder por mais de 40 anos, tá, se a gente for considerar que o Império Romano Ocidental, durou de 27 a.C. ao 466 DC, quando ele permanece no poder por 41 anos como imperador, que é de 27 a 14, ele ficou no poder durante aproximadamente 8% do tempo, com duração do Império, é muito, é muito, tá, porque Roma teve muitos imperadores que duraram meca de tempo, então o fato dele, ele é o primeiro e um dos mais longevos, se não o mais longevo dos imperadores romanos, e o período de governo do Otávio Augusto é considerado por muitos como o período mais brilhante, né, da história de Roma, é o auge, a era de ouro de Roma, né, e aí é interessante por quê? Porque o Otávio, ele nunca aceitou ser tratado por imperador, imperador, ele criou um título para si, na prática ele era, viu, na prática não tem o que discutir, mas ele criou um título para si, que é o título de príncipes, ele dizia, eu não sou nada, eu sou só o primeiro cidadão, tá, olha que malandragem, ele oculta o poder dele, ele disfarça, né, a gente costuma dizer assim, olha, se você baixasse lá em Roma, nesse momento, você ia pensar que continua existindo república, por quê? Porque o Senado continua funcionando, os magistrados continuam sendo eleitos, tem cônsul, quem manda por trás é ele, tá, então, esse período, o período em que o Otávio esteve no poder, já é Império Romano, é o Alto Império, é a Era de Ouro, e a gente, mas o pessoal chama de Principado, Principado de Augusto, por quê? Principado, porque ele não aceitava ser tratado por imperador, então, Principado de Augusto, e aí são muitas as realizações importantes, por exemplo, ele extingue a divisão tradicional, por nascimento, entre Patrícios e Plebeus, e divide a sociedade humana em três níveis, os mais ricos, classe equest, é os mais ricos, classe senatorial, pessoal intermediário, classe equest, uma referência dos homens novos, e as classes inferiores, que não tinham direito a nada, então, o topo, classe senatorial, menos de 2% da população urbana tinha, era considerada classe senatorial, menos, não, bem menos que isso, acho que 2% era juntando a classe equestre, então, mínima quantidade de pessoas, classe senatorial, renda muito elevada, poderes intermediários, classe equestre, renda alta, mas menor, poderes intermediários, e o povão, classes inferiores, não tem nenhum nome específico para tratar, então, ele redivide a sociedade, agora de forma sensitária, outra coisa que ele buscou fazer, ele vai estimular ainda mais, ele vai dar a política, ele vai dar a feição definitiva, a política do pão em circo, ele que vai dar os toques finais, a montagem dessa gigantesca estrutura, de abastecimento da plebe, tanto de suprimentos, quanto de diversão, ele vai dar a essa política, a sua feição definitiva, porque ela já havia sido construída, desde o tempo do Tibério Graco, então, a partir de agora, o Estado Romano vai manter, o Estado Romano desiste, de arrumar a solução para os problemas da plebe, então, toma aí, pão em circo, para vocês, pão, alimentos, circo, diversão, para que vocês fiquem calminhos, e não tragam problemas para a gente. Outro ponto importante, é a chamada Pax Romana, a Pax Romana, durante o governo de Otávio, o poder de Roma era tão grande, que Otávio distribui os exércitos, ao redor do império em posições estratégicas, e fica uma seguinte situação, qualquer agressão que Roma sofresse, por parte de povos estrangeiros, Roma devolvia, a gentileza com dez vezes mais violência, então, se eu vou invadir lá, em Roma, e mato um romano, eles chegam aqui, matam dez da minha população, então as respostas romanas, a qualquer agressão, se tornaram tão violentas, que ninguém vai querer agredir Roma, então, durante o período de Otávio Augusto, viveu-se um período de paz, de prosperidade, de calma, de paz, de tranquilidade, do império funcionando, estradas maravilhosas, de cidades, pervilhando, sensacional, por quê? Porque o exército romano havia atingido um tal nível de expertise, de superioridade, sobre qualquer vizinho, os bárbaros, os bárbaros, que ninguém se atrevia a tocar em Roma, e um outro aspecto muito interessante, do período principado, é que o Otávio vai dar início a uma campanha nacionalista, no sentido cultural, o Otávio achava, é isso muito interessante, o Otávio acreditava que a cultura romana deveria se impor aos povos estrangeiros, e não o que estava acontecendo, na medida em que o império romano se tornava um império multifacetado, porque estava lá presente em três continentes, Roma estava sendo invadida, na medida em que chegavam milhões de escravos, você tinha muita, muita influência estrangeira, então, o que você percebia? Que Roma virou meio que Nova York, de sua época, uma mistura de coisas, você deixava o Otávio horrorizado, porque ele defendia uma preservação da cultura original, isso é um negócio muito atual, esses estrangeiros estão contaminando a nossa cultura, e é interessante por quê? Porque quando o Otávio fala na defesa da cultura tradicional romana, ele está falando na defesa da cultura grega, porque ele mesmo já não conhecia mais o que era a cultura original romana, ele falava grego sem sotaque, falava e escrevia grego com perfeição, então, cultuavam os deuses gregos, seguiam a mitologia grega como se fosse a sua, toda a família romana tinha um tutor grego para seus filhos, era chique, o Império Romano era bilíngue, todo mundo falava, toda a elite romana falava grego, então, quando ele defende essa postura de nacionalismo cultural, na realidade, é uma furada, e ele não vai conseguir, não vai conseguir, porque a presença estrangeira é muito forte, está certo, pessoal? Então, o período do governo de Augusto, é um período de grande crescimento, de grande felicidade, a era de ouro do Império Romano, eu acho que essa aula já ficou bastante extensa, vamos terminando por aqui, e na próxima aula, a gente continua com o Império, propriamente dito, até a crise, certo, pessoal? Gente, abraço.